Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titano, estou aqui na feira de Afogajangazeira Pernambuco, para fazer vídeo especialmente para vocês, a última feira do ano de 2023, aqui em Afogajangazeira, então peço que curta, compartilhe, inscreva-se no canal, vamos lá. E aí daquilo? E aí daquilo? E aí daquilo? Quanto? 270. 270 aí, olha. É isso aí, curta e compartilha aí. Não, não é? Não, não é? Isso aí pessoal, curta e compartilha aí. Não, não é? Olha aí, olha aí. Capim dos ouvintes aqui da feira de afogajangazeira. Olha aí o pessoal, olha aí o pessoal, olha aí o pessoal, setzinhos aí o pessoal, setzinhos com isso, e vamos lá, olha o pessoal, que é bom o visto pessoal, quanto senhor? Tá aqui, você pode falar? Pode, é a 260, certo, é a 260 pessoal, a pedida aí, isso aí, isso, 260 aí, pessoal curta, compartilha e vê se o canal aí. Boa orientação Ela acabou de vender aí Estela acabou de vender Beleza? Quinhentos, né? Olha, pessoal Estes aqui são quinhentos Eu peço estes aqui, olha Beleza? Foi tudo para você Olha É isso aí, pessoal Curta, compartilhe Vamos lá, pessoal Estes aqui, pessoal Tem preços variados aí, olha Certo? 280 300, ok? Vamos lá E agora um recadinho da Agrotec Veja só o vídeo Tchau, pessoal Nós estamos aqui na fazenda Tapuia Da fazenda do nosso amigo Sérgio Cliente satisfeito Terceiro kit de bombeamento de bomba solar Nós instalamos um kit há um ano atrás Kit de apenas uma placa No mês passado No mês passado instalamos um kit de oito placas Bomba de dois CV E agora repetindo a dose com o cliente satisfeito Sérgio E o trabalho aqui da Eletrolima, da DG e da Agrotec Solar Trazendo para o homem do campo tecnologia de baixo custo e grande eficiência Estamos aqui com o nosso cliente satisfeito Sérgio E queria que ele falasse aí do nosso trabalho Que é trazer para o homem do campo essa tecnologia Clodoaldo Como eu acabei de dizer Quando se instala um, instala dois, instala três É porque a tendência é todos nós caminharmos para isso Por quê? Uma coisa que praticamente não vai ter custo Não vai ter despesas com energia Aborrecimento de vinho, contas de luz abusivas E agradecer muito a Deus por nos proporcionar E da gente ter o direito inteiro no sertão De fazer o uso de uma coisa tão proveitosa E assim, a empresa de vocês, eu uso e indico Visite nossas redes sociais, Agrotec e DG e Solar A gente foi vítima de um grave acidente Deus é o que eu quero ver Mas eu felizmente que eu sou a carne de cima Eu estou aqui hoje, pedindo de todo o coração Apelando que eu sou um mil comentário A cada um dos caras que eu tenho ali Eu já tenho sonho, a lei já não foi em paz E aí Eu sou um milenço Sim, eu fui para a SteelS kill E aí Eu vou te dar um milenço Eu vou te dar um milenço Paz, saúde e felicidade 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 É isso aí Vamos lá Olha pessoal Estou aqui em mais um curral Olha os animais que estão aqui Na disposição Tem essa aparelha Tem uma ali solta Pode falar os valores 8 mil esses daqui E 2 mil esses daqui já foram vendidos Esse daqui já foi vendido Olha aí Esse ali pessoal Está escondido ali Beleza pessoal Olha aí Pessoal curta e compartilhe Inscreva-se no canal E vamos lá Obrigado Vamos embora Pessoal Vem aí Esse é o Antônio Gomes Olha aí Olha aí pessoal Vem aí Mais de perto É 5 mil viu pessoal O valor aí É 5 mil o valor desse por aí E vamos lá Pessoal Esse aí é o gado do vendedor Dodô Ok Como vocês sabem É Eu não Costumo fazer a pesquisa com ele não Beleza Olha aí Mas vou deixar aqui registrado Para vocês verem Certo pessoal Só sei o valor pessoal Dessa boiada aqui É 9 mil viu Da aparelho aí 9 mil E vamos lá pessoal Isso aí pessoal Vamos saber agora do valor aqui Do gado de Vânio Vânio que é de afogagem gazeira Tá sempre por aqui Trazendo seus animais Vamos ver aí o valor Dos animais aqui Olha aí pessoal Vê aí Esse lavradinhozinho aí Olha Oi Esse lavradinho Me compra os dois Olha os dois É ali o predinho aí Lavradinho o predinho Agora Depois não Chega pra cá Agora não é negócio de depois não Pode dizer Vânio Esse lavradinho Parém Eu tenho 3 corpos Para você vender Certo Se não vier a branca aí É 2,13 Né Dessa passada Certo Essa roxinha aí Eu tenho 2,700 Se quiser O predinho aqui É 1,400 Certo Olha aí pessoal 2,500 Espírito Olha Com essa turinha aí Certo Olha aí 1,500 Aqui Lavrado de lá 1,500 Viu pessoal Vamos lá Chega galera Chega Vem, vem, vem Enquanto eu tô com vontade Assim Deixa o contato Vem 1,900 49 0,154 Certo Valeu É isso aí pessoal Compartilhem Beleza Olha aí Feliz ano novo Vai pra todo mundo Que acompanha aí O GNS É isso aí Valeu Valeu Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vai lá Vem, vem Vem, vem 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 Música Bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Sou o Genesi do canal Genesi do Tano, desejo a vocês um feliz ano novo Um forte abraço, até mais e até ano que vem Fui